Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o Nubank. Uma das maiores fintechs do Brasil, o Nubank, anunciou no início do mês o seu novo cartão Black para seus clientes. Com a intenção de revolucionar, o cartão Nubank Ultravioleta é uma nova categoria de cartão de crédito premium. Sendo assim, ele oferece as mesmas vantagens e benefícios do Mastercard Black. No entanto, o cartão possui uma anuidade salgada. Mas como o anúncio deste cartão deixou os clientes louquinhos para solicitar, vamos falar sobre os benefícios e as taxas que o cartão cobra. Assim, você poderá decidir se vale a pena ou não ter este cartão. Mas antes de continuar, aproveita este momento para curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver um vídeo novo no canal. Então, pessoas, muitos dos recursos e benefícios que os clientes veteranos e novos pediram agora podem ser encontrados no Ultravioleta. Feito em metal, o cartão Nubank Ultravioleta é um produto diferenciado. Tem impresso apenas o que importa, o seu nome. Além disso, os demais dados ficam protegidos no app do Banco Digital. O cliente do Nubank tem acesso a todos os benefícios do Mastercard Black, tais como sala VIP e Wi-Fi em aeroporto. Além disso, pode contar com seguro para suas viagens, compras protegidas e o dobro de garantia para os produtos que comprar com o cartão. O cartão Nubank Ultravioleta também dá cashback a seus clientes. O dinheiro de volta do Nubank Ultravioleta funciona assim. Dossas compras feitas com o cartão na função crédito gera 1% de cashback. Ademais, o valor nunca expira e cresce automaticamente a 200% do CDI ao ano. O valor do cashback do Ultravioleta pode ser usado para três finalidades. Transformar o valor em milhas da Smiles, usar o valor na conta do Nubank ou ainda investir na Easy Invest Buy Nubank. Inclusive, é possível investir em bitcoins. Mas, apesar desses benefícios, o cartão Nubank Ultravioleta possui anuidade, custo o valor mensal de R$ 49,00, somando um total de R$ 588,00 por ano. Salgado, não é mesmo? Apesar disso, a Fintech dá duas opções para zerar a taxa. A primeira é ter um gasto mensal médio no cartão de crédito, ou seja, com uma fatura no Nubank Ultravioleta de no mínimo R$ 5.000,00, o cliente garante a isenção da taxa. Por fim, a segunda forma de ter anuidade zerada é ter um investimento a partir de R$ 150.000,00 no Nubank ou ainda na corretora Easy Invest Buy Nubank. Dessa forma, além de ter isenção na taxa do Nubank Ultravioleta, o cliente ainda tem o seu dinheiro rendendo a 200% do CDI. Mas aí vem a grande dúvida, né gente? Será que vale a pena ter um cartão Nubank Ultravioleta? Então, apesar de todas as vantagens e cashback que o cartão Nubank Ultravioleta oferece, é necessário estar atento ao gasto com anuidade. Ou seja, se você possui gastos mensais acima de R$ 5.000,00, você possui R$ 150.000,00 investido na fintech, então o cartão vale a pena para você. Mas por que um gasto mensal de R$ 5.000,00? Então, o cartão Nubank Ultravioleta disponibiliza cashback de 1% sobre as compras. Dessa forma, ao gastar R$ 5.000,00 mensalmente, você ganha R$ 50,00 de volta. Com isso, esse benefício paga anuidade de R$ 49,00 e assim você não sai do prejuízo. Entretanto, se você não tem R$ 150.000,00 investido, nem uma fatura mensal de R$ 5.000,00, a modalidade do cartão Ultravioleta do Nubank não é a melhor opção. É dito isso, pois vai ter que arcar com a mensalidade de R$ 49,00 mensais. Dessa forma, recomendo o cartão tradicional do Nubank, que não tem as vantagens de um cartão Black, porém isento de taxas. Outro fator importante a se destacar é com relação ao rendimento de 200% do CDI relativo ao cashback. Apesar de ser um bom rendimento, ele não tem tanta diferença com outros bancos digitais. Afinal de contas, apenas os valores do cashback rendem isso. Assim, se você estiver à procura de opções para fazer o seu dinheiro render, vale a pena você observar outras opções no mercado. Então, mas se você se enquadra no perfil do cartão Ultravioleta do Nubank, é só entrar no link que está na descrição do vídeo, que você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente, ok? Então, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho